Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma oportunidade de darmos continuidade a mais um trecho do capítulo 8 do livro Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro, do doutor Joy Dispensa. E hoje o subtítulo é A Neurologia e a Química do Estresse. Ele inicia. Viver estressado é viver em condição de sobrevivência. Os dois são a mesma coisa. Estresse é quando o nosso corpo sai de seu equilíbrio homeostático normal. Quando reagimos a algo, o corpo produz inúmeras mudanças químicas que alteram a ordem fisioquímica normal. Um estressor é qualquer coisa que atrapalha o equilíbrio químico normal do corpo. E a resposta ao estresse é o que o corpo faz para estabelecer o equilíbrio homeostático normal. Tenho certeza de que você conhece pessoas que parecem estar sempre estressadas. Mesmo que elas não insistam em lhe dizer o tempo todo o quanto estão estressadas, você ainda consegue perceber por conta própria. Outras podem parecer plácidas e sorridentes por fora, mas por dentro são um caldeirão em ebulição, prestes a derramar. Outras ainda têm uma paz interna e externa que pode nos levar a crer que elas minimizaram seus níveis de estresse. Independentemente de sua experiência com os níveis de estresse seu ou de terceiros, está na hora de tentar uma abordagem diferente ao assunto. Em resumo, é importante entender que o modo como reagimos ao ambiente ou como pensamos em relação a algum momento passado ou futuro que possa ser estressante é responsável pela maioria dos males, tanto físico quanto emocionais, dos quais sofremos. Simples assim. Quando nos colocamos repetidamente de forma crônica em um modo de estresse elevado ou quando ficamos hipervigilantes na busca por estressores que possam nos afetar em algum momento futuro, acionamos a resposta emergencial ao estresse do corpo o tempo todo. Com esse estado contínuo de alerta elevado ou modo de emergência, nosso corpo não tem o tempo nem os recursos necessários para se consertar e se regenerar. Você se lembra dos capítulos 1 e 2? Quando falamos sobre a inteligência inata do corpo e sua capacidade de nos ajudar a nos curar? Pois bem, quando estamos envolvidos constantemente na resposta ao estresse, aquela inteligência é silenciada. Além disso, seu corpo está em um estado constante de tentativa de acompanhamento do ritmo, sem conseguir. Em um cenário, podemos discutir em um tom mais alto com o nosso parceiro ou correr localmente na tentativa de encaixar um dia todo de afazeres em uma hora. Em momentos assim, o estressor no momento presente nos faz pisar em um acelerador imaginário até o chão para produzir a adrenalina, que é a principal substância química liberada durante a resposta ao estresse. Em outro tipo de situação, não podemos ver nenhum estressor presente. Talvez estejamos sentados em uma cadeira ou deitados na cama, sem nem nos mexer. E mesmo assim, estamos sob estresse, preocupados com a entrevista de emprego de manhã ou como vamos pagar o IPTU no mês que vem. Em momentos assim, estamos antecipando um estresse futuro que precisamos resolver. Agora temos o freio puxado em conjunto com aquele acelerador afundado até o chão, porque o estresse futuro está inundando nosso corpo com a adrenalina e outros hormônios do estresse. Nos dois casos, estamos esgotando os sistemas de nosso corpo ao ponto do colapso. Conhecemos esse colapso por outros termos, doenças, lesões e sobrecargas. Respondemos ao estresse por duas vias. A primeira é chamada de resposta neurológica. A segunda via é chamada de resposta química. Resposta neurológica, a via expressa, é o subtítulo desse subtítulo, que diz o seguinte. Um rápido panorama do processo neurológico que constitui uma resposta ao estresse segue assim. Primeiro, a primeira resposta é a mais imediata. Nela, o sistema nervoso autônomo é ativado em resposta a algo real ou imaginado em nosso ambiente. Dois, o sistema nervoso automático repassa informação diretamente pela medula espinal e pelos nervos da coluna para os nervos periféricos, que estão conectados mais pronto e diretamente às glândulas suprarrenais. Três, assim que esse raio de informação alcança as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina, também conhecida como espinefrina, que vai imediatamente para a corrente sanguínea. A primeira resposta imediata ocorre em um lampejo. Ela produz uma descarga suprarrenal que resulta em uma alteração radical de nossa composição química, mais uma quantidade de outras respostas fisiológicas. O corpo trava ou limita funções não essenciais como a digestão e o sangue é desviado dos órgãos internos para os músculos, a fim de preservá-lo e prepará-lo para entrar em ação. Estamos em um estado de alerta e energia elevados. Estamos prontos para fugir ou lutar. Todo esse processo ocorre em questão de segundos. A figura 8.1, que nós estamos projetando aqui na tela também do seu vídeo, mostra a via expressa. Resposta química à via lenta é mais um subtítulo dando continuidade, que diz o seguinte. Da mesma forma que a resposta neurológica ao estresse, a resposta química pode ser disparada beiramente por um pensamento interno, assim como em reação a algo fora de nós. Eis aqui como esse processo acontece. Quando temos uma reação a um estressor, ou seja, um pensamento em antecipação à presença de um estresse ou ante a lembrança de um estresse passado, nosso cérebro dispara várias redes neurais por diversos sistemas. Essas redes neurais enviam o sinal a uma parte do mesencefalo, chamada hipotálamo. O hipotálamo é como uma fábrica que recebe matéria química bruta e reúne essas substâncias para gerar peptídeos. Um peptídeo é um mensageiro químico que sinaliza ao corpo que ele deve ativar-se de alguma forma. Na resposta ao estresse, o peptídeo criado no hipotálamo é chamado de hormônio liberador de corticotrofina, ou a sigla CRH. Uma vez que o CRH é liberado, ele entrega uma mensagem química à glândula hipófise. Quando a hipófise recebe o sinal do hipotálamo, ela cria outro peptídeo químico, chamado hormônio adrenocorticotrófico. ACTH é a sigla. A nova mensagem química é agora aceitável para os receptores localizados nas células das glândulas suprarrenais no corpo. A mensagem química da hipófise ACTH segue seu caminho até as glândulas suprarrenais e estimula suas células para produzir várias substâncias químicas, chamadas de glicocorticoides, que mudam ainda mais a ordem interna do corpo. A glicocorticoide são hormônios asteroides secretados pelas glândulas suprarrenais, basicamente da mesma forma que a testosterona e o estrogênio, que são produzidos nas glândulas sexuais. Assim como ocorre com a resposta neurológica, mudanças fisiológicas similares estão ocorrendo no corpo em reação à presença dessas substâncias químicas que estão sendo liberadas. As substâncias químicas de ação lenta são produzidas pelo eixo hipotálamo-hipófise, glândulas periféricas, e sua atividade leva minutos ou horas para se completar. Uma das formas de pensar nas duas respostas diferentes é que a primeira é mais imediata e indireta, como as vias expressas de uma rodovia interestadual. A segunda envolve mais rampas de entrada e saída e, por consequência, é parecida com as vias locais. Ambas nos levam à cidade sobrevivência, mas uma, relativamente falando, faz isso muito mais depressa. A figura 8.2 expressa esta ilustração que nós estamos publicando no seu vídeo. E agora o doutor Joy Dispensa vai saindo do assunto modo sobrevivência e adentrando no estresse tão presente. Nós temos alguns pássaros aqui cantando. Nós temos essa possibilidade de enxergar o estresse de uma maneira muito mais aprofundada, sim, de certa forma, muito técnica, como o próprio doutor vem trazendo, mas é importante para entendermos os mecanismos do nosso organismo quando nós estamos o quê? Estressados. E quem não está estressado nos dias de hoje? E este estresse é bastante interessante na forma como o doutor Joy Dispensa traz para nós, porque nós estamos acostumados que o estresse vem de um momento presente, mas não, ele também pode ser ocasionado em função de passado ou mesmo futuro. Ou seja, futuro não é apenas ansiedade, também gera um estresse. E, de certa forma, ou nós estamos no passado, ou no presente, ou no futuro. Então, é possível viver em todos estes âmbitos de tempo um momento de estresse, que vai o quê? Contaminar o nosso organismo e nos deixar no modo sobrevivência. E agir no modo sobrevivência, a gente sabe que não é a melhor alternativa para quem quer realmente ter uma vida em paz, de sucesso e de muita saúde, porque nós temos esse fator fugir ou enfrentar. Nós temos essas duas possibilidades. E quando nós estamos falando de evolução, nós estamos falando de qualidade de vida e paz, fugir ou lutar não é a melhor alternativa. Nós temos que atuar a partir do nosso neocórtex, tendo raciocínio, sendo mais analíticos e observadores diante das oportunidades que nós temos na nossa vida, naquilo que nós temos que movimentar para administrar e, assim, superar os grandes desafios. Legenda Adriana Zanotto